Meu nome é Wesley Costa, eu tenho 25 anos, nasci em 1995, por mais com essa cara de velho, né? Mas eu sou novinho. Cara, quem me conhece sabe que eu sou um cara tranquilo, eu sou peixes e gosto bastante de comer comida boa. Se você, que é meu amigo que tá vindo do outro lado da tela, já sabe, né? Não preciso nem mais dizer. Bom, eu sou um cara que pratica esportes, normalmente, faço um bodyboard, faço umas lutas e vivo do meu sonho, né? Que sempre foi ser músico e fazer música com os meus amigos.